Estamos começando mais um programa Questão de Fé, falando sobre a própria fé neste ano que nós estamos vivendo, proclamado pelo Papa Bento XVI, para poder recordar também os 50 anos da abertura do Conselho Vaticano II, os 20 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos nos propondo também a poder seguir aquilo que é a exposição sobre o credo, a profissão de fé de São Tomás de Aquino, que você pode acompanhar também pelos cadernos especiais que estão sendo publicados pela nossa Voz de Nazaré, e que tem o acompanhamento e a reflexão do Padre Hilário, que está aqui conosco. O Padre Hilário, muito obrigado desde já. Nós estamos gravando uma sequência de programas sobre a fé, sobre São Tomás de Aquino, que escreveu esse repúsculo tão bonito sobre a fé, que nós estamos ao longo do tempo, então, acompanhando e vivendo. Ele nos falava, então, nos programas passados, para quem está nos acompanhando, sobre o que é a fé, as razões, nós podemos acreditar, a própria virtude da fé, que nós iremos também conversar hoje um pouco mais. Dessa forma, então, Padre Hilário, falando e dando continuidade sobre aquilo que diz respeito à fé, então, a fé como virtude, a fé como virtude, o que poderia ser, então, a virtude relacionada à fé? Então, sem dúvida, a fé tem a dimensão de dom gratuito de Deus, pelo qual descubro um sentido na minha vida. A fé é também depositar a confiança em alguém. Este alguém que merece a confiança é a pessoa de Jesus Cristo. E a fé é também o conteúdo, as verdades da fé. Agora, essas três dimensões são cultivadas porque percebemos, nos vários depoimentos sobre a fé, nas várias citações que encontramos nos Evangelhos, que a fé é algo que cresce, que diminui, que é pouca, grande a tua fé, pouca a vossa fé, a fé como um grande mostarda, quer dizer, é uma realidade que cresce e diminui, ou perde a fé, perde a fé. Então, é uma virtude, o que vem a ser uma virtude em uma linguagem assim, digamos, não propriamente teológica, mas em uma linguagem comum, a virtude é uma disposição firme e constante em praticar o bem. É uma disposição que está dentro de nós. Essa disposição que deve ser cultivada, por isso que falamos, no Catecismo, das virtudes, virtudes humanas, chamadas cardeais, as virtudes básicas, e as virtudes teologais, porque o objeto próprio é Deus, que seria a fé, a esperança e a caridade, e estas virtudes humanas ou cardeais básicas, que é a virtude da prudência, a virtude da temperança, a virtude da fortaleza, e a virtude da... Agora me escapa, mas vai ser lá. Ora, estas virtudes crescem conosco. Estas virtudes devem ser cultivadas por meio de atos que nós praticamos. Percebemos que Cristo reconhece a fé em tantas oportunidades, encontramos no Novo Testamento, várias citações, mas tua fé te salvou, dizia ao cego de Jericó, que estava lá reclamando, né? Tem piedade de mim, tem piedade de mim. O que estava acontecendo? Ninguém ligava para ele, era uma multidão, e ele lá gritando. Até que o pessoal começou a... Fica calado aí, que está incomodando demais, né? Ele, não, mas forte gritava, tem piedade de mim, até que Cristo percebeu, disse, o que está acontecendo, né? Então disseram, mandei chamar este homem. E o homem daquele pulo, né? Certo? Depois, quando chega diante de Cristo, que queres que eu te faça? Que pergunta tão difícil, né? É pergunta tão profunda. O que queres que eu te faça? Parece que estava pedindo uma ajuda, tem piedade de mim, tem compaixão de mim, não é mulher. Estava pedindo uma ajuda. O que queres que eu te faça? Que eu me ajude, não. Que eu veja. Pede impossível. Já que se viu o Senhor de nascença, perdi a visão. Pede impossível. E ele conseguiu este dom da fé. A fé tem esta dimensão, este aspecto, de uma descoberta de Deus, mas deve ser, como a virtude, para que seja mais forte, que possa crescer, deve ser praticada. Como é que se pratica a fé? Dizendo, eu tenho fé, eu tenho fé. É certo. Mas ocasiões aparecem. Apareceu para este cego, e para outros também. Encontramos no Evangelho, tua fé te salvou. Onde está a vossa fé? Pergunta Jesus Cristo. Quer dizer, eles estavam esmorecendo, os apóstolos. Onde está a vossa fé? Que eu rezo, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E quando tu te converteres, sustenta-te os irmãos. Cristo pede, para que a fé de Pedro desfaleça. A fé pode desfalecer. O que é o contrário da fé? Digamos, o contrário da fé seria a desconfiança, ou não crer. A virtude da fé é uma virtude porque ela tem capacidade de crescer e de preparar-nos para enfrentar determinada tarefa. Assim como o contrário da virtude que seria o vício é estar inadequado para determinadas funções. Não é um defeito grave. E é interessante esse tema, porque quem está nos escutando pode nos perguntar. Eu escuto, ouço muito falar de virtude. Virtude. A virtude que muitas vezes nós encontramos na poesia, como nome. A virtude que nós encontramos na literatura. A virtude que nós encontramos na própria... No próprio Catecismo, quando falamos das virtudes cardeais, teologais. Mas, se tem um conceito importante, se uma pessoa se perguntasse o que é a virtude em si. Inclusive, São Tomás de Aquino tem um conceito de virtude. Depois, toda a escolástica. São Boaventura também vai ter um conceito de virtus, de elevação e tudo mais. É a virtus romana. Isso. Era a coragem da virtus romana. Que é o caráter romano. Sim, era a expressão clássica na literatura antiga. A virtus romana. Agora, a virtude é esta aptidão, esta capacidade que deve ser desenvolvida. Porque ela pode atrofiar. E atrofiar até se tornar, digamos, beirar o vício. Que é uma incapacidade, um defeito. Um defeito que atrapalha. Que não se torne adequado para fazer funções que se espera de nós. A virtude, ao contrário, ela nos torna capacitado para desenvolver um núcleo que está dentro de nós. Que foi colocado por esta primeira intuição que temos de Deus. Por esta primeira entrega que fazemos a pessoa de Jesus Cristo. Pelo primeiro ato de caridade que conseguimos fazer alguém gratuitamente, sem esperar nenhuma gratificação, reconhecimento. Isto aumenta a nossa fé. A fé, ela aumenta por atos que se façam. E temos vários episódios no Evangelho em que Cristo destaca esta fé. Ou coletiva, em particular. E a fé, de quem pede o impossível, né? A fé, quando vão chamá-lo, a filha de Jairo, menina, estava já morta. E vão chamar. E manda dizer, ou também a sua irmã, Maria, Marta, irmã dele, o Lázaro morreu, né? Não vai chamá-lo, não é inútil, né? Está de demais. Está acabando, né? E Cristo chega quatro dias depois. Quatro dias depois. Havia fé. Sem dúvida, uma fé humana. Um ato humano que prestava a este amigo, o Cristiano Antônio. Eu sou a ressurreição e a vida. Intuir, entender o que estava dizendo. É difícil demais. Resuscitar um morto. Do que se viu. E o Papa retoma isso na Porta Fidei, quando ele fala de que muitas vezes tem pessoas até que podem ser que não tenham fé. Mas tem uma abertura para que essa fé possa justamente ser, pelo que eu entendi ali, muitas vezes até motivada ou levantada outra vez. Quer dizer, o Papa diz assim, por mais que uma pessoa possa até não acreditar em um ser absoluto, não possa acreditar em Deus. Mas os próprios atos que ela pratica de caridade, de benevolência em relação aos outros, podem ser canais de abertura para se poder falar de fé. Talvez aí entre a questão da virtude, não é? Alguém me falava nesse encontro, que fazia uma quinta-feira, quem quiser vir, a setembro, que é a Pé de Lourdes, dizendo, dá um testemunho de uma pessoa muito célebre na cultura nacional, que dizia que gostaria de ter fé. Ele pede, mas não consegue ter fé. Ansioso pela fé. Não recebeu este dom da fé. Gostaria, gostaria de acreditar, mas não tenho. Acontece isso. Que a pessoa tem esta... Não consegue identificar um objeto da fé. A fé, ela não vai sozinha. Há um programa de catequese. Fé e vida. Não pode haver fé sem que haja uma vida que acompanha. Não é um conceito. Não é simplesmente uma intuição ordenadora do nosso julgamento, das nossas atitudes. É uma atitude de doação. Quer dizer, ela implica no movimento interior da pessoa. A pessoa que tem fé não é mais a mesma. É outra personalidade. Diria, é integrada nesta fé, neste amor universal de Deus, que quer o bem de todas as pessoas, e vai participando já deste bem. Agora, ter esta fé no sentido de uma verdade qualificada, quais são as verdades principais da nossa fé, como diz Tomás de Aquino, na sua exposição, na sua exposição sobre a fé, nos fala daí, né? Estes doze passos da fé. Doze artigos, pilares desta fé. Muito bem. Esta fé não é somente um conceito. A fé é algo de vital. É preciso correr o risco. Eu vou fazer resmole assim, desgraçado aí. Rapaz, vai beber de novo, vai. Corra o risco. Ao correr o risco, tem um retorno. Então, eu diria que a fé não é somente fé, conhecimento, mas é fé que é vida. A fé que é consagrar-se. E isso recorre, diz Jesus Cristo. Porque tenho fé na pessoa de Jesus Cristo. E se tenho fé em alguém, olho a ele como ele faz. E fico olhando para Cristo, e fico olhando esta sua atitude de compaixão, de tolerância, de bondade que tem para com os outros. Ter fé é se colocar à disposição. E aqui, vem uma pessoa que é muito venero, Dom Luciano Mendes de Almeida, secretário da CNBB, né? Foi diretor espiritual por vários anos. E tinha uma expressão marcante deste homem. Quando eu chegava numa casa, numa comunidade, em que posso ajudar? Humildemente, em que posso ajudar? Eu via aqui, oh Luciano, escreve para mim esta cartinha aqui, para que eu não tenho nada. Oh Luciano, olha aqui, tem alguma coisa para fazer. Em que posso ajudar? Atitude de fé. Não quero ajudar. Em que posso ajudar? Eu não sou ninguém, né? Em que posso ajudar? Esta atitude, eu acho que é, como alguém que não tem fé, senhor, que eu tenha fé. Diria, corresponde a, em que posso ajudar? Em que te posso ajudar? Aí tem a fé. Aí é uma experiência de fé. Que vale a pena testar. E essa abertura, justamente, em que posso ajudar, pode ser uma analogia muito importante sobre a fé, né? Ou seja, muitas vezes nós vamos no objeto da fé, mas a gente não sabe se é capaz de poder aceitá-la ou não. Quando, a partir do momento em que nós nos sentimos capazes e abertos para acolher, aí sim o objeto da fé, ela se torna ainda mais rica. Porque ela encontra um terreno sólido, um terreno realmente onde ela possa frutificar com a vida e com a palavra. Que satisfaça os nossos sentidos. E que satisfaça justamente porque, às vezes, aquilo, as pessoas ficam ofuscadas. Como eu posso ter a fé? Como eu posso pedir a fé se ela não me vem? Aí o senhor falava muito bem, ou seja, muitas vezes esse objeto que nós não temos, ou que ele é ofuscado, ou que muitas vezes é confuso e do qual nós gastamos tanta energia para aquilo que já é objeto, que nós não podemos mudá-lo, mas o que se pode mudar é a abertura. Ou a abertura mais fechada ou menos fechada do coração e da vida, para que essa fé que já em si já se tem, possa então frutificar de uma maneira mais... E crescer sempre mais. Crescer sempre mais. Agora, o crescimento da fé, digamos o máximo de crescimento, vem a esta união mística com a Santíssima Trindade. E temos um belíssimo tracado sobre a Santíssima Trindade que nos dá esta comunhão, que chega até expressões sensíveis. Lembro com saudade o curso que fez na Gregoriana com o Divus Alfaro, em 1978. Ele dava aula sobre a fé, esperança e caridade. E quando falava da fé, não conseguia falar sem chorar. E era o maior teólogo, chamava Divus Alfaro, o maior teólogo. Eu tinha a Gregoriana naquele tempo lá, mas quando não conseguia dar aula, falar da fé e da caridade de Deus, falava chorando. Falava muito mais inteligência com as lágrimas dele do que os ensinamentos teológicos. E dessa forma, então, nós vamos percebendo, meu irmão e minha irmã que nos acompanham pela nossa TV Nazaré, aquilo que estamos conversando sobre a fé com o padre Hilário Govoni, que está nos ajudando a compreender o conteúdo por meio daquilo que Santo Tomás de Aquino nos apresenta também. E dessa forma, entendendo que a fé, além da teoria que nós podemos muitas vezes refletir, mas ela vai justamente com a vivência, com a prática, com as obras que nós vamos entendendo por meio das virtudes que acabamos de conversar. Nós iremos dar continuidade à reflexão sobre a fé aqui no nosso programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé, falando sobre a profissão de fé, nessa série de encontros que nós estamos tendo, tendo como base os escritos de São Tomás de Aquino, que você pode acompanhar pelos cadernos especiais da Voz de Nazaré, em ocasião deste próprio ano da fé que foi proclamado, iniciado pelo Papa Bento XVI e que nós estamos vivendo em toda a igreja. Nós estamos aqui com o padre Hilário. O padre Hilário, nós falávamos então sobre a virtude da fé no bloco passado, falamos o que é a virtude, a virtude que é esta predisposição do homem, da mulher, de poder encontrar aquilo que já tem e poder desenvolvê-lo ainda mais por meio dos seus atos e que a própria fé também, por meio dos exemplos evangélicos que o Senhor nos colocou, da própria Sagrada Escritura, tua fé te salvou, vai, a causa daquilo que acreditaste, ou bem-aventurada aquela que acreditou também, Nossa Senhora. E falávamos então que essa fé, essa relação da fé e a santificação. Porém, a fé pode também ser um objeto de oração para nós. Às vezes nós pensamos assim, podemos confundir a fé com autoestima. Às vezes eu penso que na nossa cultura moderna, muitas vezes eu acordo dizendo assim, hoje a minha fé está baixa, hoje a minha fé está alta, ou então eu não tenho fé. Então muitas vezes eu tenho a impressão de que nós confundimos também a fé com autoestima, mas nós sabemos que a fé também pode ser um canal, uma estrada que nos leve ainda mais a uma experiência bonita de oração. Essa oração, se a oração nós entendemos como diálogo com Deus, então esse diálogo com Deus parte justamente, ou seja, tem como ponto de partida a fé. Então como nós podemos ver a fé como oração cristã? A fé se transforma em oração para crescer e para ter vida. Agora, me chamou a atenção que neste Catecismo da Igreja Católica que nós temos, estamos comemorando, nós temos a fé 20 anos, o Papa Bento XVI, 2005, autorizou o resumo deste Catecismo como um livro que acompanha a vida do cristão. E no fim do Catecismo, mandou colocar o ato de fé de esperança e de caridade. Este ato de fé que estava no nosso Catecismo antigo. E era até uma prática decorar o saber este ato de fé, a fim de praticar este ato de fé, repetir este ato de fé, ter diante dos olhos este ato de fé. Não sei se está lembrado, mas acho interessante refletir um pouco este ato de fé. Era assim, minha invocação. Aqui está, neste Catecismo do Papa, na língua latina, na língua italiana, mas vou dizer em português. É assim. Nós colocamos diante de Deus. A gente está diante de Deus. E aí, para exercitar este ato de fé, temos que fazer como oração. A gente não pode fazer oração pulando, dançando. Não, deve estar. Me coloco diante de Deus. Deus está presente em todas as coisas. Você está presente agora aqui? Está me ouvindo o que estou falando? Eu digo, meu Deus, porque sois verdade infalível, creio em tudo que tu revelaste é que a Santa Igreja nos propõe crer. Creio em ti, único Deus, verdadeiro, em três pessoas iguais e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado, morto, é ressuscitado para nós que dará a cada um segundo os merecimentos, o prêmio ou a pena eterna. Conforme esta fé, quero sempre viver. Senhor, aumentai a minha fé. Amém. Esta era uma prece que se fazia na conclusão do Catecismo. Eu acho que é bem colocado aqui na conclusão deste Catecismo, este resumo, um compêndio que mandou preparar o Papa depois de dez anos do Catecismo, este compêndio é colocado também como as orações da fé. Meu Deus, sois verdade infalível. Me dirijo a Deus reconhecendo nele esta verdade que não é ofuscada por qualquer dúvida. É uma verdade sólida. É a única verdade. Meu Deus, porque sois verdade, creio em tudo o que tu revelaste. Creio na palavra de Deus. Te revelaste aos nossos pais, te revelaste ao povo pelos profetas e continuas a tua presença no meio de nós pela igreja que como mãe e mestra, mãe e mestra, ela nos propõe crer. E então, quando faço este ato de reconhecimento em Deus, tenho fé em Deus, é porque ele é verdade infalível. Não pode nos enganar. É a própria verdade. porque é verdade, mas porque é amor. Ele quer o nosso bem. Por isso não pode nos enganar de jeito nenhum. Verdade infalível. Então, esta é a minha fundação. Há um ponto de referência na nossa existência, na vida de cada um, na vida da sociedade, um núcleo bonita e eterna. Está presente no universo espalhado por aí. Lembro um ermitão do século 17, lá nas Alpes italianas, vivia sozinho. Perguntava, era até admirado esse ermitão, perguntava, você não tem livro nenhum aí, como é que fica rezando aqui a Deus? Olha a minha Bíblia. Olha aquelas montanhas das Alpes, olha a minha Bíblia. E tinha o crucifixo feito com dois paulos amarados, e aqui está o objeto da minha fé. Este Deus que é presente não somente na grandiosidade do mundo, do universo infinito, dos milhares, milhões de estrelas, muito semelhante até à última que foi revelada nestes dias, mais próxima da Terra. E, afinal, é presente em tudo, mas é presente infinitamente pequeno lá no átomo, nos elementos subatômicos, presente no menor. Esta presença não é uma presença silenciosa, é uma presença que lembra a harmonia, que lembra o cosmos, que é esta harmonia do universo. É verdade infalível. E por isso, Hilário, significa a possibilidade do ato de fé também como uma expressão de diálogo com Deus. É uma coisa muito importante hoje no nosso dia a dia porque na realidade que nós vivemos hoje, muitas vezes, de superstições, de correntes em que se você não passa, quebra, acontece alguma coisa na sua vida e tantas hipóteses de que algo mágico vai acontecer na sua vida, a gente percebe que na verdade a oração cristã por meio da fé é algo muito mais simples, porém profundo, como você está acabando de nos dizer agora. Por meio dessa oração bonita, provocar em mim o fato de poder olhar para Deus e dizer aquilo que Ele é a partir de mim. É verdade infalível apesar de nós lermos sempre diferenciados culturalmente porque a verdade infalível que era lá no 3 mil antes de Cristo quando eu falava com Abraão é diverso da verdade atual. Então nós temos que botar as nossas lentes e focalizá-las no período em que está. Então temos certas expressões que tiramos do que foi revelado porque está no livro sagrado temos que focalizar no tempo. Então temos sempre que ajustar. Mas isso não é que era atenção. Eu vou até me sacrificar para ler aquelas línguas antigas. Lembro exegetas estudiosos, isso é bíblico, uma vez foi visitar um colega aqui do Brasil que tinha lá a Bíblia em hebraico, a Bíblia das línguas modernas, depois tinha aramaico, depois tinha o copto, depois tinha o grego descontado e o latim. Uma palavra procurava. Ao longo do tempo que estava acontecendo é verdade infalível. Muda a palavra, mas em cada contexto focalizando como se faz focalização com a lente, a gente fica descobrindo é infalível. É sempre ele que fala. E sobretudo porque olho para que ele contou isso. Por que? Para que escreve a Bíblia? Por que? Porque é verdade infalível. Por que sois? Agora, para que? Para nossa salvação. Então, eu acredito na revelação. Tu revelaste isso. E acredito também na Santa Igreja que nos propõe crer, que nos incentiva, nos anima a crer, a exercitar, a renovar esta nossa adesão. E agora, o objeto principal da nossa fé pela qual afirma a virtude teologal é creio em ti, o único Deus verdadeiro. sobre esta unicidade de Deus, vimos no primeiro capítulo deste opúsculo de Tomás sobre a exposição do credo que fala a unicidade. Quantas divindades, o politeísmo, não somente divindades, ou ficamos botando aí outros altários. Ah, Deus é também uma vela para esse outro ídolo por aí. O único Deus verdadeiro. os restantes são ídolos, são aparências. Deus em três pessoas aqui, somos elevados diante do inefável. Três pessoas que são iguais e distintas. Ah, estão perdidos. Pai, Filho e Espírito Santo. Até pai e filho entendemos. Não há pai que não haja um filho, né? Eu não tenho filho sem que haja um pai, certo? É o Espírito Santo. Esta resposta, relação de pai e filho é uma pessoa. Pessoas igual e distintas. É o mistério principal da nossa fé. Alguém consegue na oração a súplica a Deus entender até alguma coisa desta grandiosidade do amor. Mas, nos é proposto, eu aceito. Deus falou em Jesus Cristo. Ele mandou lá, com um dos evangelhos sobre um marco enfático, né? Quem crer, foram batizados, serão salvos, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E creio especialmente, porque mais perto de nós, viveu conosco, em Jesus Cristo, Filho de Deus, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, que é encarnado, assumiu a condição humana. e aqui sobre este encarnado, me agrada entender encarnado, que assumiu a nossa carne, assumiu a natureza humana. Mas, aí me vem a palavra, assumiu o corpo humano, o corpo humano, somatos, em grego. E aí, encarnado, fala de Sarkis, que para mim, estou, pelo menos, a gosto de acreditar, que é a Sarkis. A carne é um corpo morto, de potrefação. Ele assumiu uma natureza debilitada. E a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, fala aí que ele assumiu a condição de escravo. Então, ele não assumiu a melhor natureza humana. Assumiu a natureza humana ao concreto, com suas limitações, com as suas doenças, com seus tumores, como ela é. Assumiu a natureza humana. Não foi uma, algo de, digamos, de, estético, não. Foi uma natureza humana concreta. E ele morreu. E ressuscitou. Coisa impossível para nós fazer esta experiência. Ressuscitou para nós. Para nós. Então, tudo isso aconteceu em nossa, olhando para cada um. que dará a cada um de nós, segundo o seu merecimento, outra verdade de fé, que é fundamental, para a qual peço para aumentar a fé, haverá um prêmio, haverá uma pena eterna. Que esta pena eterna, depois vamos ver no catecismo como é que isso acontece, que tenha o inferno saiu de gente, que não aconteça a ninguém, não importa, mas está lá. É um alerta. E agora, a oração se conclui. conforme esta fé, quero sempre viver. Eu peço de me manter nesta fé. Porque há tantos empecilhos, há tanta falta de caridade, há tanta falta de respeito que cega o olhar da fé. O olhar da fé pode ser perder. Eu sou capaz de viver quando que é no egoísmo, no orgulho, na vaidade. A humildade, a doação é um caminho para a outra fé. Quero sempre viver. Senhor, aumentai a minha fé. Minha fé não é nada. Senhor, aumentai a minha fé. É o nosso pedido. E toda a comunidade responde, que seja assim. Amém, amém. A fé como oração cristã. Eu fico ainda mais convicto, de fato, do quanto que a fé é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Por mais que nós consigamos falar aquilo que, de fato, é a profundidade, porém, mais profunda ela é ainda na vida de cada um de nós, como o Senhor mesmo colocava para nós, ver a beleza da criação nos provoca a rezar, ver a beleza da identidade de Deus, naquilo que lhe é revelado no Filho Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo nos faz rezar ainda mais e responder aquilo que é conforme realmente a sua vontade. E é nós que estamos comentando sobre a profissão de fé, o ato de fé e agora a fé como oração cristã nos ajuda ainda mais a entender que quando nós temos fé somos provocados realmente a responder a Deus por meio da oração naquilo que, de fato, é esse diálogo constante que nós devemos ter com Ele. Nós iremos, então, ainda dar continuidade nessa reflexão sobre a fé aqui no nosso programa A Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa A Questão de Fé falando sobre a fé, acompanhando também este ano em que nós estamos celebrando os 50 anos do Conselho Vaticano II os 20 anos da publicação do Catecismo da Igreja Católica e também aquilo que é nossa própria vida no dia a dia como nós podemos resgatar o conteúdo desta fé para que ela nos motive e nos ajude ainda mais a viver a nossa espiritualidade cristã. E daí, então, ao longo desses programas nós estamos comentando sobre a fé a partir da profissão de fé comentada por São Tomás de Aquino e tantas reflexões de fato profundas e interessantes que nós estamos fazendo aqui com o nosso padre Hilário Govoni que está nos ajudando. Padre, nós falávamos então da virtude falamos da virtude da fé da fé como essa virtude que vai aprimorando o homem naquilo que ele já tem predisposto no seu coração muitas vezes até independente das obras mas a predisposição dele já é um canal para que ele possa já ser aberto a esta fé para que dessa forma então ele proceda também a santificação. Daí nós falávamos então da fé como oração essa fé me impulsionando aquilo que eu acredito a poder rezar ou seja se a oração é diálogo com Deus então nós somos convidados a poder responder a Deus aquilo que nós entendemos dele. E agora nós iremos conversar um pouco sobre o ato de fé eucarístico de Santo Tomás de Aquino que inclusive é um canto que até mesmo o senhor vai tentar cantar aqui como o senhor mesmo disse um canto que de fato é muito bonito eu lembro que até comentava com o senhor no intervalo é um canto eucarístico que foi elaborado no seu texto e que olhando a eucaristia nós somos provocados na nossa fé. E Santo Tomás ele é o grande teólogo da eucaristia até a solenidade que celebramos no corpo de Cristo depois da Páscoa foi ele que preparou não somente os estudos teológicos mas também o texto litúrgico próprio da autoria dele das orações e também do comentário e há um hino belíssimo de Tomás de Aquino que me parece retomatório desse ponto da fé e gostaria de considerar neste último ponto este hino famoso adoro te devote te adoro devotamente ou a divindade escondida a divindade escondida e exerce o dom da fé na eucaristia porque se a gente podemos dizer que outra realidade eu vejo eu vejo tanto em uma vista eu ouço ah ouvir sim mas agora tocar saborear mesmo comendo no caso eucaristia não é cara é um pãozinho né ao sentido eu gosto eu gosto eu digo sei lá se sabe de cara não sabe de cara não gostinho de nada não é o sentido que me ajuda a entender a eucaristia para Tomás é o maior ato de fé acreditar na eucaristia porque na cruz que era o momento final morto lá a humanidade estava presente mas aqui na eucaristia a humanidade tem e relembra nestes poucos versos Tomás estes passos da fé talvez vamos acompanhar vou ler um pouquinho e depois comentar adoro-te devote latens deitas que subis figuris vere latitas que te escondas esconde abaixo destas aparências é pão é vinho e aí está corpo é sangue de Cristo te escondes Deus brinca de esconder conosco quer quase brincar conosco mas crianças não gostam de brincar não são felizes as crianças de brincar Deus diria brinca e ri até com as nossas trapalhadas que fazemos tem pena sim mas veja muitas vezes somos crianças que não refletimos no mal que fazemos ele se esconde a ti o meu coração se submete totalmente diante de ti porque te contemplando percebo que todas outras coisas não valem mais nada na eucaristia tem a tua presença a tua presença que se aniquila mas tem uma aparência e uma aparência até que seria enganosa ele diz assim visus tactus gustus interfallitu sedauditus solo tuto creditu a visão o toque o gosto falham na eucaristia somente pelo ouvido fazer isso em memória de mim somente pelo ouvido creio firmemente credo credo quid quid dixi dei filio nini coc verbo veritatis verio entretanto creio firmemente em tudo que disse o teu filho nada mais verdadeiro do que a verdade é a maior das verdades nada mais verdadeiro do que esta palavra e depois vai adiante rezando diante deste mistério Jesus Cristo que te vejo agora encoberto eu te percebo oro fiatilud oro fiatilud quotam sitio peço que aconteça que tanto desejo o que é que desejo o que é que tanto desejo para que descobrindo o teu rosto encoberto possa ver para sempre na vida da tua glória possa ver para sempre bem-aventurado a tua glória quero dizer com estes poucos sinais com este ato de fé que estou exercendo na tua presença na tua palavra que possa ter o boom desta visão final que é um pouco o tema desta solenidade que estamos celebrando neste dia o Cristo Rei é a vida eterna mas possa ver a vida eterna como bem-aventurado não como aqueles que diziam antes que estão na pena eterna e bem a vida eterna também só que não será vida será uma pena eterna como bem-aventurado Senhor que esteja o número dos teus que esteja entre os teus bem-aventurado e agora comenta ainda que na cruz estava escondida a tua divindade mas aqui na Eucaristia até humanidade não percebemos na cruz se escondia a tua divindade mas aqui na Eucaristia está escondida também a tua humanidade agora as duas no entanto crendo e confiando te peço o que pediu na cruz o ladrão então o que pediu na cruz o ladrão Cristo lembra-te de mim quando estiver no teu reino ele disse hoje estarás comigo no paraíso primeira vez que encontrou a palavra paraíso na bíblia está comigo no paraíso ele na cruz prometeu o crucificado sem dúvida é o centro principal deste ato de fé encarnado morto ressuscitado certo uma passa era necessário que sofresse para que chegasse a sua glória agora outra coisa importante que ele diz é uma afirmação de fé que Tomás eu não percebo a tua chaga como Tomás mas plaga si cu Tomás non intueo de un tamem meu te confiteo como Tomás eu não vejo a tua chaga nas mãos Tomás Tomé porém te confesso com meu Deus Tomé lá quando apareceu na semana depois da ressurreição que não tinha estava no dia a noite da ressurreição não estava uma semana depois estava e então Tomé bota os teus dedos aí botou os dedos Tomé não ele disse só meu senhor e meu Deus pronto um ato de fé só bastava meu senhor e meu Deus é um ato de fé plaga si cu Tomás non intueo Deus tamem meu te confiteo fac me ti bi sempre magis credere e agora faça que eu possa sempre mais crer em ti aumenta a minha fé e na esperança em ti possa estar e amarte sempre quer dizer a fé desperta esperança e potencia esta amor te dirige dirigo te lexio amor caritate né possa ter a caridade e por esta tua presença que estás aí que eu possa aumentar a minha esperança e a esperança é aquela é o objeto final é a causa final a esperança é lá que eu quero chegar para quê? para amar tenho que chegar lá para amar completamente a fé a esperança e a caridade as três virtudes que entre si se trocam uma alimenta a outra a fé está como que o começo desta caminhada que meta final pela esperança se realiza no amor completo este amor que todos nós somos sedentos e que temos uma pequena experiência de amor neste mundo não somente o amor é rei de que falava o cantico dos canticos da manquil é uma forma de amor muito respeitosa é amor conjugal terguém fala em grego deste amor mas também o amor de amigos filia mas também um amor novo que tem o evangelho agave este amor completo para isso nos leva a fé vale a pena ter fé? sim senhor aumenta a minha fé nós iremos ver se nós conseguimos fazer conhecido esse texto de fato de São Tomás em português eu acho que nós não temos tem um livro do padre Raniero Cantalamessa em italiano que ele comenta cada parágrafo mas vamos ver se a gente consegue trazer a público como nós trouxemos o púsculo de São Tomás porque de fato é profundíssimo esse canto que sintetiza realmente todo o mistério eucarístico você se coloca diante da eucaristia e você ali exercita você sintetiza toda a sua fé nessa contraposição entre o ver e não ver entre o mistério mas ao mesmo tempo a revelação ou seja tudo ali de fato só essa fé nos ajuda a entender aquilo que nós acreditamos para quem quiser acompanhar o padre Lara então sempre as quintas-feiras na Capela de Lula 7 e meia 19 e 30 19 e 30 então na Capela de Lula para você também meu irmão minha irmã que nos acompanha pela nossa TV Nazaré comentamos sobre a fé a fé como virtude que vai sempre mais moldando o homem para que ele possa ainda mais se direcionar naquilo que ele acredita falamos da fé como oração cristã essa fé nos impulsiona a oração a responder a Deus na oração naquilo que nós acreditamos entendemos dele e dessa forma tudo isso ele se sintetiza poderíamos assim dizer na Eucaristia o próprio São Tomar de Aquino que nos ajudou a refletir sobre esse bonito texto que ele escreveu e compôs sobre o ato de fé que vivemos diante da Eucaristia olhar a Eucaristia e contemplar de fato essa fase amorosa de Deus nós iremos sempre em nossos programas da continuidade a reflexão sobre a fé acompanhando também os cardenas especiais que você pode ler também no que diz respeito ao comentário que São Tomás faz sobre a profissão de fé muito obrigado pelo seu acompanhamento muito obrigado por acolher-nos na sua casa aqui neste nosso programa Questão de Fé uma boa continuidade com a programação da nossa TV Nazaré da nossa TV Nazaré Obrigado.